E a perguntar-te se achas que o autor, ou melhor, neste caso, o escritor, existe porque existe público, porque existe o leitor, ou, se este público não existisse, tu considerar-te-ias na mesma escritor? Isto é, se o livro não fosse editado? Eu acho que, tal como diz há bocadinho, a vida de cada um não é por causa que é vivida, o trabalho de cada um, o esforço de cada um deve, como é que eu ia dizer, deve ter um consumo, deve ser exprimido, alguma coisa tem que ficar dessa vida. E, em todas as atividades, não temos de desperdiçar aquilo que se conheceu, que se aprendeu, que se viveu, que se sofreu, os momentos de glória, os momentos de descesa, os momentos de pânico e outros. E depois, há uma frase que lhe recebeu muita vez, escreveu, está escrito, está cá. Agora, depende de quê? Depende dos meios de comunicação que divulgarem ou não, depende das pessoas lerem interessadas e divulgarem também, se merecer, se não merecer, vai para o destino, que merece, não é? O destino de muitas obras, a ciência, mas eu fiz aquilo que acho que vai ter feito. Não é completamente assim, a história está cheia de exemplos de livros que só foram reconhecidos ao fim de um tempo apreciado. Ou seja, há grandes obras que não tiveram um êxito inviado, não é? Bom, eu não sei, vocês são todos mais novos que eu, de maneira que poderão ficar cá para perceber-se, de facto, e se aconteceu ou não. Agora, curiosamente, já, eu não sei se todos sabem ou não, mas alguns já sabem, que o livro tem, em determinada altura, um naufrágio. Tem um naufrágio e ocorreu algo, sabia disso? Ainda não leu, só vê depois da dedicatória disso, meu. O livro termina, um naufrágio. E eu terminei o livro, foi revisto pela Vera, a Vera mandou uma revisão, eu faço uma última revisão e tal, 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 tal. E depois, como é que eu pego e vamos, vamos para um barquinho que eu tenho, que é também uma das estrelas do livro. E fomos, fomos descansar. Eu fiz a última parte lá no computador, carreguei o botão e aquilo seguiu para a Vera, para ser publicado. O editor mandou-me responder, olha Luís, olha Luís, pá, muito obrigado, está tudo ok, esteja tranquilo, merece descansar. Descanso em paz. E foi isso. E eu disse, peguei, vamos dar uma volta, está um dia lindo, vou pôr o dingue a funcionar e vamos dar uma volta. E ela disse, não, deixa-me estar aqui que eu estou a ler um livro muito interessado e tal, e tal. E eu estava a ler um outro livro, claro. E eu pensei, o que é que eu faço? Vou pôr o dingue, que é o botezinho dentro da água. Saltei do meu barco, que era um outro barquinho pequenino, o pé escordou-me, bati com a cabeça numa esquina de madeira, desmaiei e caí ao mar. Portanto, caí, desmaiai, afoguei. Ela estava a ler, tranquila, começou a ouvir um burbulhar, um burbulhar, que era, era o, a água entrava para os polmões, aliás, a água entrava nos polmões e o ar a sair. E ela, olha Luís, estás a ouvir isto? Eu estava lá em baixo, não tinha nada. Passado um bocadinho, outra vez... Oh Luís, estás a ouvir? Nada. Então levantou-se e foi ver o que era. Quando chegou cá em baixo, viu um lá em um metro da superfície, de boca aberta debaixo de água. Não é habitual. Começou a gritar, teve um bom senso, tirou um cabo, fechou-me. E depois vieram outras pessoas, vieram auxiliar e não sei quê, reanimaram-me. E então verificou-se. Eu fui para o hospital, tinha um traumatismo craniano, pneumonia dupla e a médica disse mais um minuto e o senhor não estava aqui agora. Portanto, eu sou um ressuscitado. Acabei o livro, ia descansar em paz, mas não descansei. Sou um ressuscitado. Há quem diga que sou um homem que a partir de agora vim desafogado. Não é propriamente isso, mas pronto. Estou cá. Agora não sei se é ganho para o outro. Tudo dependerá. Mas o que é verdade é que há coincidências. Atenção. Faz hoje rigorosamente seis meses. Hoje, dia 18, seis meses que eu morri afogado. Queria dizer uma coisa. Morrer afogado é uma delícia. Depois de um traumatismo. Ele estava ótimo. Eu, quando acordei, disse que chatice. Agora, com isto tudo enfocado aqui, as pessoas à minha volta, tudo aquilo. Que chatice. O que é que eu... Agora, até morrer, vou sofrer-se. Se calhar, vai sofrer-se. Ainda hoje não estou muito dentro de mim. Ainda estou estranho, porque acho que devia encarneio. Ou coisa do género. Eu já não sei ver o que é que se passa, não é? Mas esta experiência está a ser muito giro. Estou a pesar a raba. Desculpe essa linguagem. E, se calhar, é o tema do próximo vídeo.